Traumatizado e ainda muito assustado, Sebastião mostra os ferimentos do rosto e no braço. Tem vários hematomas pelo corpo, provocados pelos chutes dos bandidos. Dono de uma fábrica de móveis planejados, Sebastião e a mulher viveram momentos de pânico e muita violência dentro da casa, que fica nessa chácara, que ocupa um quarteirão inteiro no setor Sítio Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. A ação rápida da polícia salvou a vida do casal. Sebastião e Suênes agora se sentem aliviados. Segundo a polícia, cinco bandidos teriam entrado na chácara. Quatro morreram em troca de tiros com policiais do Giro, grupo de elite da PM. O crime pode ter sido planejado por um vizinho, que antes da invasão fez um vídeo enviado aos comparsas. O seguinte aqui, a entrada, não tem esse aqui, ó, esse aqui, ó, que é a entrada de cá, ó, bem nesse portãozinho aqui, favela, ó. Podia ir ao quarteirão, entrar por trás, aqui o fundo aqui, ó, o bagulho, esse aqui, favela, ó. Entra bem aqui, ó, não tem esse mate aqui, ó. Áudios encontrados no celular de um deles comprovam que o crime foi realmente planejado. Você vai falar pros meninos, na hora que eles imbicar, que enquadrar todo mundo, que tiver que todo mundo rendido, chegar no velho e falar, ó, Leopoldo, a fita é dada, foi um parceiro seu que deu a fita, nós sabe do cofre, nós sabe das correntes de ouro, nós sabe de tudo. Ou você vai entregar por bem ou não vai matar sua filha, ou o filho, se tiver, ou a mulher, ameaça a família que vai entregar. Nós sabe que é num guarda-roupa ou é num armário, o cofre falso. Nós vem buscar, nós vem buscar, nós só vai sair daqui com dinheiro. Aí já faz o limpa, pega tudo que tiver de valor, põe dentro do carro da vítima, o mais velho, o carro mais velho, que tem altos carros lá, pra pegar o mais velho, encher de trem e vaza. É pra amarrar todo mundo dentro da casa, mano, amarrar daquele jeito, entendeu? Deixar ninguém solto, não, mano. Amarra o homem, a mulher e o moleque lá, esse moleque tem 19 anos. Os bandidos entraram na chácara pulando esse muro, que fica em frente à casa de um dos criminosos que morreu. Foi por esse muro aqui que os bandidos pularam, exatamente perto daquela antena parabólica, onde tem a caixa de correspondência. Era mais ou menos 9, 9 e 15 da noite, quando o seu Sebastião estava exatamente nesse local que ele está aqui, na cadeira de fio. Ele estava aqui em frente ao computador, quando percebeu que os bandidos estavam ali no muro. Seu Sebastião, quando o senhor estava aqui, em que momento o senhor percebeu a presença dos bandidos? Os cachorros começaram a latir e começou a ficar cada vez mais fortes e mais bravos. Aí eu olhei pra ver se tinha alguma coisa. Quando eu vi, eles levantaram a cabeça acima do muro um pouquinho e baixou. Nessa hora, eles estavam tentando subir o muro, né? Estavam tentando. Aí ele levantou de novo nisso, eu levantei pra ver... Levanta pra gente, pra gente te mostrar aqui. Então, quando o senhor percebeu que tinha uma cabeça de alguém tentando ali passar pelo muro, o senhor saiu aqui na garagem, né? Saí. Saí, me posicionei aqui. Quando eu já cheguei aqui, eles já haviam pulado. Aí pularam e já chegaram e eu fui quatro pular. Então o senhor viu quatro bandidos pulando o muro? Quatro pulando. Aí eu vi os quatro e eles já me pegaram, me arrastaram pra lá assim e já pedindo o cofre, o dinheiro, as joias. Eu falei, não tem, não tem. As agressões começaram aqui de fora ou lá dentro da casa? Lá dentro. Lá já me arrastaram, me levaram lá pra cozinha. Enquanto eu estava lá, um ficou comigo e os outros começaram a pegar televisão, o CPU de computador, começaram a pôr no carro. O Sebastião, ele estava aqui na sala, próximo ao computador. A esposa dele estava no sofá. Onde é que a sua esposa estava aqui? Mostra pra gente. Os dois estavam na sala, né? A esposa dele aqui no sofá. Ela estava deitada. Aí quando ela percebeu, ouviu a movimentação que se tratava de bandidos, aí como é que foi? Aí ela correu pro quarto, pro banheiro suíde. Na hora eu pensei, não posso trancar a porta, porque pra eles deixarem como se não tivesse ninguém mais, né? Aí lá de dentro do banheiro do seu quarto, foi quando mandou a mensagem. Porque eu passei a mensagem pra minha filha. Esse foi o áudio que Suenes mandou para a filha dela. Tem ladrão aqui em casa. Como é que foi ficar lá dentro do quarto, escutando tudo que estava acontecendo aqui na casa? Ah, foi muito difícil, muito terrível. Porque eu escutava todos os chutes, os gemidos do meu marido, o soco, falando que você vai morrer, você vai morrer. E eu treino também. E pedi nada a Deus o tempo inteiro, pra não matar ele, não me achar, que tu terminasse bem. Porque eu me senti o tempo todo impotente, sem poder fazer nada. Eu sabia que eu não dava como te fazer nada. O momento mais tenso de todo o tempo em que os bandidos ficaram aqui na casa, foi exatamente aqui na cozinha, né, seu Sebastião? Foi aqui na cozinha. Mostra pra gente onde é que os bandidos mantiveram o senhor aqui. Aqui perto da geladeira, eles ficam o tempo todo comigo aqui, e os outros iam carregando as televisões para... Carregava uma de duas pessoas, carregava uma, colocava dentro do carro, que eles iam levar o carro também, e voltava por aqui e me agredia. Olha a situação, então toda vez que eles passavam, né, o seu Sebastião foi mantido aqui, deitado? Deitado. E eles agrediram o senhor aqui na cozinha? Aqui na cozinha. Essas marcas que o senhor tem no rosto foram de coronhadas. Coronhadas. Eles batiam e falavam o que pro senhor? Cadê o cofre, cadê o dinheiro, cadê as joias? Mas com isso eles já estavam revistando tudo. O cofre, eu tenho um cofre, mas é pra guardar só valores mesmo. Que dinheiro jamais, que eu não fico com dinheiro aqui. Aí o que acontece? Enquanto o seu Sebastião estava aqui deitado, né, ele estava deitado no chão, e o bandido, né, estava exatamente nesse ponto aqui, quando, e sempre próximo do senhor aqui também, aproximava, fazia ameaças. Então o senhor ficou sendo vigiado o tempo inteiro por um criminoso. O tempo todo. O tempo todo. E aí toda vez que os bandidos passavam, vinham aqui dentro da casa, pegavam alguma coisa, né, televisão, eles passavam por aqui, saíam pela porta da cozinha e colocavam os objetos dentro dos dois carros que estavam na garagem. Só que toda vez que eles voltavam lá do carro, eles entravam novamente aqui na cozinha e chutavam o seu Sebastião. E a gente vê aqui, mostra pra gente, próximo ao braço, isso foi chute, Sebastião? Não me lembro, não me lembro, mas provavelmente seja um chute. Nas costas também, né, tem marcas, olha aí, tem hematomas, tem arranhões também, porque toda vez que eles voltavam do carro, depois de deixar os equipamentos, eles chutavam o senhor. Chutavam, agrediram. Quando a esposa do Sebastião mandou a mensagem para a filha, o filho dele também, né, os dois filhos estavam juntos, O que eles fizeram? O filho dele foi até o batalhão que fica aqui próximo, né, para chamar os policiais. Eles vieram numa viatura, mas quando eles chegaram aqui, os policiais do giro já estavam no local, provavelmente já estavam na região e chegaram primeiro. Quando o senhor estava deitado no chão aqui, o senhor chegou a ouvir a polícia, dando voz de prisão, alguma coisa pra eles, Como é que foi o momento que o senhor escutou já a presença da polícia aqui dentro da casa? É, eu escutei um tiro, o assaltante aqui estava junto comigo, aí quando nós dois escutamos o tiro, ele se afastou. Aí ele veio aqui pro canto? Ele veio ali pro canto. Ficou mais ou menos nessa posição aqui? Passado um pouco tempo, eu escutei o policial aqui na porta, mandando deitar, dando como se fosse uma voz de prisão, né, claro. Eu deitei, porque eu estava sentado... Aí o senhor ficou deitado o tempo todo aqui, próximo às geladeiras? Aí eu estava levantando, sentando, aí eu deitei novamente, pela ordem que ele deu, quando ele apareceu na porta, o assaltante deu tiro nele. Isso, quando o policial, aqui próximo à porta, né, deu ordem para que o bandido se deitasse, ao invés de se entregar, o bandido que estava nesse ponto atirou, tanto é que tem a marca aqui no armário do tiro, olha aí, ó, a bala disparada pelo bandido, o tiro disparado pelo bandido acertou o armário e também o portal. A gente vê a marca ali do tiro. Foi nesse ponto. Como ele continuava atirando, foi nesse momento que os policiais que estavam na porta, ou o policial que estava na porta, atirou. Então, o bandido que mantinha o Sebastião o tempo todo aqui, foi morto exatamente nesse local aqui, né, Sebastião? Foi nesse local. E o bandido que estava com o Sebastião aqui, que foi morto nesse local, é esse que aparece na foto ostentando armas, com pelo menos três armas, ele aparece nessa foto. Esse criminoso que aparece aí, é exatamente o que estava na cozinha, era quem dava as ordens para o senhor. Era quem estava o tempo todo falando, perguntando e batendo, agredindo muito. Os policiais do giro que atenderam a essa ocorrência, eles chegaram aqui muito rápido, porque o Tenente Portela estava me explicando aqui, que eles distribuem as equipes de uma maneira de qualquer lugar da cidade, que tem um acionamento, tem uma chamada, eles conseguem chegar mais rápido. Então, essa mudança de localização das equipes, isso fez com que as equipes chegassem rápido aqui. As equipes de giro são distribuídas na cidade, de forma que o meu tempo de resposta máximo seja de sete minutos. Já haviam duas equipes nossas próximas a essa região, então o tempo de resposta nosso aqui foi menor que cinco minutos, o que possibilitou que nós encontrássemos os indivíduos aqui ainda, dentro da residência, no flagrante do crime, e ao procurarmos o alentamento tático, temos confrontado com esses indivíduos. Porque cada equipe chegou de um lado, né? Porque a chácara é grande, então cada equipe entrou por um lado. Sim, exatamente. O Copom repassou algumas informações com relação a isso. O nosso operador informou que a chácara dava de um lado ao outro na rua, então uma equipe chegou pela rua X-27 e outra pela X-28. Agora, o fato desses bandidos estarem todos armados, e terem, inclusive, pelo que a gente viu nos áudios, eles fizeram um levantamento antes de agir, né? Sim, tudo indica, pelas informações que foram ocorridas no aparelho celular de uns envolvidos, que eles fizeram um levantamento minucioso, tanto da família, das vítimas, como do ambiente em que seria praticado o crime. Agora, eles agiram de forma muito violenta, que mesmo, eles não deixavam nem o Sebastião falar, e já ia chutando, querendo joias, ou seja, eles agiram de uma forma que não é comum, às vezes, no assalto, de tentar fazer com que a vítima leve nos locais da casa. Exatamente, esses indivíduos foram identificados, esses são indivíduos compassados pela polícia, indivíduos de alta periculosidade, e que praticaram o crime com extrema violência não comum, nos crimes de roubo à residência. Dois dos criminosos mortos conheciam o filho da vítima. O Danilo, um deles, que morreu nessa troca de tiros, trabalhava como motorista de aplicativo. Ele morava nessa casa, bem em frente ao muro, onde os criminosos pularam para entrar no imóvel. Então, o fato de um dos bandidos morar aqui perto, ser vizinho das vítimas, isso poderia trazer consequências para o casal? Com toda certeza, o trabalho da polícia militar foi extraordinário nesse sentido, porque evitou realmente com que uma vítima fosse levada à fatalidade. Porque poderiam matar o casal, porque o casal poderia reconhecê-lo. Exatamente, é isso que a polícia entende. Então, o fato também de ter amarrado, amordaçado ele, e estar chutando muito, pode ser que eles pretendiam, talvez, até matar, quando saíssem daqui, né? Sim, pelas características do crime, a forma que foram passadas as informações, nós acreditamos que depois de cometer o crime, eles matariam as vítimas. Os outros três assaltantes morreram do lado de fora da casa. Um deles foi baleado próximo à cisterna, e mesmo ferido, ainda tentou escalar o muro. O outro morreu no gramado, na frente da casa. E o outro, nessa área, que dá acesso à fábrica de móveis. Um quinto bandido conseguiu fugir, passando pelo telhado de casas vizinhas. A primeira hora que eu escutei o primeiro tiro, que até então eu não sabia que estava chegando a polícia. Sabia que eu tinha mandado a mensagem, mas eu não sabia que estava chegando tão rápido. Eu até achei que fosse o tiro que estava matando o meu marido, de verdade. Foi ali, minhas pernas já... Eu já estava toda trêmula, né? Foi quando eu desabei mesmo. E eu não quis também sair do banheiro, que eu não sabia o que estava acontecendo, que tiro era aquele. Eu só saí, foi quando os policiais mesmo me acharam. Eu fiquei lá o tempo inteiro, porque eu sabia que eu era impotente nessa situação. Quando os policiais chegaram, o senhor percebeu que a polícia já estava aqui, foi um alívio para o senhor. Um alívio. Foi um alívio. Foi uma salvação. Foi uma salvação. Foi me sentir tranquilo. Me veio aquela paz. Tranquilidade mesmo. Tranquilidade. Na hora que os bandidos entraram na casa, Sebastião estava sozinho com a mulher. Foi sorte, porque nesse horário, normalmente os dois filhos do casal e também um netinho de três anos costumam ficar no imóvel. Se a casa estiver cheia, como sempre estar, mas nessa quarentena, os meninos sempre estão em casa com o namorado, com a namorada. Teria sido muito pior, Alávio. Porque se imagina esses bandidos pegarem essa casa cheia. Eu não sei o que poderia ter acontecido. Não desejo isso para ninguém. A gente é aquela... Tem uma história que a gente vê com o vizinho, outro bairro, uma outra região da cidade, a gente vê acontecer e acha que com a gente não acontece. Então, tem 25 anos que eu moro aqui, e é a primeira vez que aconteceu. Então, não dá para esquecer, não.